Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, tá bom, pessoal? Pessoal, hoje a gente vai tá fazendo a toalhinha do fogão, tá? Que é a nossa última peça desse kit aqui, tá bom? Esse kit aqui. Esse daqui é o forno, né? O puxador do forno do fogão lá, bem bonitinho. Então, a toalhinha a gente vai fazendo as mesmas cores, tá? Rosa, branco com pink aqui, o acabamento com pink. Vai ficar bem bonitinho, super combinando aí, vai ficar bem bacana. Então, na aula passada, nós fizemos esse daqui, né? Que foi o puxa-saco, tá? Ó, eu fiz aquela aberturinha atrás, até coloquei umas sacolinhas aqui pra vocês verem. Por aqui é pra onde tira, né? Aqui vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, né? Vou tá deixando o link de todas as aulas aqui, tá? Do porta-pano de prato, do vestidinho da boneca pintada. Tudo eu vou tá deixando na descrição aqui pra vocês, tá? Deixa eu reservar aqui. Vou tá pegando meu barbante número seis, na cor rosa, tá? E a minha agulha número três, certo? Aí, vou tá fazendo aqui meu anelzinho mágico. E aqui, vou tá subindo as três correntes. Um, dois, três. Dentro desse anelzinho, eu vou fazer mais 19 pontos altos, tá? 19 pontos altos eu vou tá fazendo aqui dentro, tá bom? Feito meus 19 pontos altos, contando com as três correntinhas, nós ficamos com 20, certo? Aqui, eu vou tá puxando o meu fio, tá? E vou tá unindo aqui com o ponto baixíssimo, né? Já vou estar subindo três correntinhas. Uma, duas, três. E uma pra virar, tá? No próximo ponto, eu vou tá fazendo um ponto alto. Então, agora, pessoal, essa carreira, a gente vai tá fazendo uma correntinha, um ponto alto sobre o ponto de base. Uma correntinha, um ponto alto sobre o ponto de base. Por toda a volta. Toda a volta, uma correntinha. E agora, venho na terceira corrente aqui, ó. E vou fazer o baixíssimo, certo? Vou fazer mais um baixíssimo, ó. Pra minha agulha ir pra dentro desse espaço aqui. Agora, pessoal, a gente vai subir três correntes e vamos fazer mais um ponto dentro desse espaço de uma correntinha e mais uma corrente. No próximo, dois pontos altos. Uma corrente, no próximo, dois pontos altos. E vamos fazer essa carreirinha toda desse jeito, tá? Ó, pessoal, já dei toda a volta. Fiz a última correntinha, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer mais um baixíssimo aqui, ó. E mais um pra gente ir no espacinho da correntinha lá. Pra gente prosseguir aqui subindo três correntinhas. Mais um ponto alto dentro do espaço aqui. E agora, são duas correntinhas, tá? Duas correntinhas, pulo esses dois, venho no espaço. E faço dois pontos altos. Tá? Assim, a gente vai dando um aumento no nosso centrinho de fogão aqui, certo? Vou seguir aqui toda a carreirinha. Pessoal, terminei aquela carreira, né? Que faz com duas correntinhas. E já fiz outra, tá, pessoal? Então, são duas carreiras com duas correntinhas de intervalo. Agora, eu fiz as duas últimas correntinhas. E vou unir aqui, ó, na terceira corrente. E já vou fazer o baixíssimo. E mais um baixíssimo. Agora, eu vou subir três correntinhas, fazer o ponto alto. E três correntinhas de intervalo, tá? Então, vou fazer toda essa carreira assim. Com três correntinhas de intervalo. Então, eu já fiz com três correntinhas aqui. Agora, eu vou arrematar o meu fio, tá, pessoal? Que eu quero só o início aqui nessa cor. Agora, eu vou vir trabalhar com o branco, tá? Trabalhar com o branco. É, com lequinhos, tá? No branco. Então, eu vou arrematar aqui e já volto com vocês. Ó, pessoal, já dei toda a volta aqui com três correntinhas, tá? Agora, pessoal, eu vou fazer o mesmo jeito que a gente fez na sainha ali, tá? Então, eu fiz aqui, ó. Amarrei o meu fio, fiz um lequinho com duas correntinhas, ó. Certo? E agora, eu vou dar um aumento aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. No próximo, eu vou fazer o leque. Certo? Aí, no próximo... Vou fazer um ponto alto aqui, no meio desses dois pontos. Certo? Então, assim, eu vou fazer toda a volta. Ó, pessoal. Então, eu fiz duas carreiras com um ponto alto sobre o ponto alto aqui na hora do aumento, ó. Agora, eu já tô adiantando aqui, ó, com dois pontos altos, tá? Então, eu vou fazer duas carreiras com dois pontos altos, tá bom? Terminar essa daqui, vou fazer mais uma. Depois, a gente vai colocar três pontos altos aqui. E assim, vai até o tamanho que você querer, né? Porque desse jeito aqui, olha, vai ficar esticadinho, vai ficar bem bonitinho, tá bom? Ó, pessoal, que graça que tá ficando. Então, eu já fiz duas carreiras com dois aqui, ó. Agora, eu vou fazer duas carreiras com três aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui, eu já fiz o ponto baixíssimo, né? Até dentro do lequinho. Agora, eu vou fazer outro leque. E vou fazer o aumento aqui, os pontos altos, né? Como a gente fez ali no vestidinho do puxador ali. Então, ponto alto. No segundo, dois pontos, certo? Aí, assim, eu vou prosseguir por toda a carreira. Leque, três pontos altos, leque, três pontos altos. Vou fazer duas carreiras, tá, pessoal? Duas carreiras, leque, três pontos altos, certo? Ó, pessoal, eu fiz aqui duas vezes com três pontos altos, ó, pra vocês verem. Agora, já dei início aqui, dando aumento, mais um aumento aqui. Pelo tamanho que eu quero, né? Então, eu vou fazer mais duas carreiras com quatro aqui, ó, tá? Então, aqui é ponto alto, no segundo faz dois juntos, né? E depois ponto alto e lequinho, por toda a volta. Aí, eu vou fazer duas carreiras, vou arrematar o meu fio. E vou pegar o pink pra fazer o acabamento final, tá bom? Mas, se você querer maior, vai dando aumento aqui, né? Eu achei bacana fazer assim, duas carreiras com um, duas com dois, duas com três. E agora, eu vou fazer duas com quatro, certo? Pessoal, que lindo que tá ficando, pessoal. Nossa, ficou muito bonito. O tamanho aqui, pessoal, já tá dando 38 de diâmetro, tá? Mas a gente vai fazer ainda o barradinho final aqui, que é aquele dos picôzinho, né? Que fica um charme, né? Eu peguei o meu fio pink aqui, ó. E vou tá fazendo... Vou começar aqui mesmo. Um ponto baixo. Vou subir três correntinhas. Mais três pra fazer o picô, certo? Aí, eu vou fazer já o primeiro picô. E depois, vou fazer ponto alto, picô, né? Picozinho aqui. Aqui, é o mesmo jeito que a gente fez ali nos vestidinhos, certo? Então, é cinco pontos altos, né? Aqui, no caso, as três correntinhas correspondem a um ponto alto, a gente sabe. Com quatro picô, certo? Então, vamos lá. Ó. Quatro pontos altos. Agora, eu tô fazendo o quarto picô. Agora, o último ponto alto. Último ponto alto aqui. Um, um, ó. Agora, a gente vai fazer três correntinhas. Vamos pular esse aqui. E vamos fazer aqui ponto baixo. Ponto baixo no próximo. Três correntinhas. E vamos, de novo, seguir dentro do lequinho, repetição dos cinco pontos altos e os quatro picô. Tá bom? Eu vou fazer toda a volta aqui. Depois, eu mostro pra vocês. Olha, pessoal, que lindo que ficou. Ficou uma graça. Bem bacana mesmo. Pessoal, não esquece de deixar o like, tá? Pra nos ajudar aí no canal. Se inscreve no canal, pessoal. Você que não é inscrito aí, tá bom? Acione o sininho cinza pra você receber todas as notificações dos vídeos. Tá bom? Espero que vocês gostaram aí. Deixa eu medir aqui pra mostrar pra vocês. Vamos ver aqui quanto que ficou. Ó, pessoal, dá até pra fazer como suplá. Ficou com quarenta. Tá vendo, ó? Quarenta, tá? Quase quarenta e um. Quarenta e um, praticamente, né, ó. Então, ficou um tamanho bem legal assim pro fogão. É fogão de quatro bocas, né? Se quiser fazer pro fogão de seis bocas, aí faz maior, né? Mas ficou bem bacana. Ficou muito legal. Beijo no coração, pessoal. Fique com Deus.